Olá, aluno do design de estampas. Antes então de a gente dar a continuidade aqui ao conteúdo do nosso curso, eu quero te dar algumas recomendações sobre a questão de usar CMYK ou usar RGB. Eu vejo que é uma coisa que está causando um pouco de confusão no pessoal, ok? Na internet eu vejo bastante em fóruns, o pessoal me pergunta ou pergunta para colegas meus e muitas vezes as pessoas não têm uma resposta bem informada sobre isso. Surgem alguns mitos e algumas dúvidas que eu gostaria de esclarecer aqui para você antes de você continuar, para você seguir com segurança de agora em diante e ter uma qualidade maior em suas estampas, ok? Continua a princípio valendo o que eu falo para você desde o começo aqui das nossas aulas, ou seja, você de preferência use sempre CMYK, mesmo o pessoal falando que RGB às vezes dá um resultado melhor. Sabe por quê? Porque em CMYK sempre vai ficar melhor em sistemas mais industriais, mais industrializados, como por exemplo, se você tiver uma plotter grande para suprimação, sistemas offset e aí por diante. Você, com o CMYK, consegue uma fidelidade melhor de cor para trabalhar nesses sistemas mais industrializados. Porém, se você tiver um sisteminha mais doméstico, se você mesmo imprime um sistema mais doméstico, como por exemplo o pessoal que faz sublimação usando essas impressoras pequenas da Epson, em alguns casos realmente o RGB pode trazer uma maior fidelidade entre o que se vê na tela e o que vai aparecer no produto depois de estampado, ok? Por isso que é muito importante você testar esses dois modelos, esses dois sistemas de cores e ver o qual se adapta melhor dentro da sua realidade, dentro do conjunto que você vai usar. O interessante aqui, então, é você fazer esses testes para você ter certeza de qual vai se adaptar melhor, ok? Então, o primeiro ponto que você vai fazer agora na próxima aula é calibrar bem o seu monitor. Isso é básico, básico, básico. Independente de você usar CMYK e RGB, calibre bem o seu monitor. O segundo ponto, então, é você fazer testes. Para fazer esses testes, você vai pegar e imprimir uma estampa em CMYK e a mesma estampa vai converter em RGB, ok? E você vai ver, então, se a CMYK e a RGB dão qual delas tem uma qualidade maior em relação ao que você está vendo na tela. Você tem, por exemplo, olhar o vermelho, a cor vermelha da sua estampa impressa, estampada, se ela está mais parecida com a cor da tela do que o vermelho do CMYK e assim por diante, ok? Depois que você tiver fechado um, ter descoberto qual é o sistema de cor, ou seja, que melhor se adapta, use sempre aquele, beleza? No começo, pode ser um pouco chato, ou dependendo, se você usa algumas impressões, faz numa pegada mais industrial, e outras impressões menores, e que acontece muitas vezes até tamanho A3, tamanho A4, o pessoal faz em impressoras domésticas e acima disso faz em plotters, você vai sim precisar muitas vezes ter o arquivo em dois formatos, ok? Tanto em CMYK quanto em RGB. Isso sim é uma coisa complicada, uma coisa chata, tem que adaptar as cores, mas não tem o que fazer, ok? É o seu trabalho como designer fazer isso dar certo, beleza? E outro ponto, então, se mesmo depois de todas essas aulas, de tudo que eu estou falando aqui, de todas as aulas que você fizer de agora em diante, e de todos os testes, se mesmo assim você não conseguir uma fidelidade de cor entre o que está na tela e o que aparece depois estampado, você pode sim instalar o perfil de cores que a maioria dos fornecedores de tinta dá, ok? Na internet tem diversos também para você fazer download, mas faça isso só se realmente precisa. Não faça como a maioria que simplesmente vai lá e sem nem ter testado ainda, sem nem ter olhado se vai dar certo ou não sem perfil, já sai instalando o perfil de cores, ok? Ah, mais uma coisa antes da gente continuar. Os testes, isso você tem que cuidar muito, 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 muito. Eles só são válidos depois da peça estampada. Isso aqui que eu falo é muito para o pessoal de sublimação que costuma cometer esse erro, que é um erro assim que impede a pessoa de conseguir ter fidelidade de cores. Ou seja, ela pega, faz um desenho na tela do computador, imprime e compara o que aparece na folha impressa com o que está aparecendo na tela. Isso, pessoal, é um grande erro. Não faça isso. Você precisa pegar essa folha que você imprimiu e estampar ela no produto, ok? Na maioria das vezes, as cores depois de estampadas ficam mais claras, ficam com mais vivacidade do que na folha. Na folha, você nunca vai conseguir acertar a cor para ela ficar igualzinha da folha no produto. Então, os testes sempre são assim. Você precisa pegar e estampar para ver se a cor do produto estampado em si ficou igual à sua tela, ok? Isso é muito importante, pessoal, beleza? E mais uma sacada extra, então, aqui para essa aula, é você conseguir amostras. Se você for fazer canecas, por exemplo, tente conseguir canecas com defeito ou um material parecido com defeito para conseguir fazer testes mais baratos. Ou seja, você não gastar produtos bons, produtos caros em testes. Você tem que sempre fazer com coisas de segunda mão. Então, tanto vale ir para o tecido também. Para o tecido ir para a malha é até mais fácil. Você pode ir em uma loja e comprar um pedaço de tecido grande e fazer várias estampas ali em cima de acerto de cor, de teste de cor, ok? Para não precisar, por exemplo, estagar uma camiseta, uma peça boa, beleza? Então, tá, pessoal? Essas foram, então, algumas recomendações quanto ao uso de RGB e CMYK, beleza? Nas próximas aulas, a gente vai dar andamento a esse conteúdo. Um abração! Um abraço!